Olá, muito boa tarde. Assinalámos o Dia Mundial da Paz e a Comissão Nacional de Justiça e Paz associa-se sempre com uma reflexão sobre este tema. Sobre ela vamos conversar dentro de instantes com o seu presidente, Pedro Vazpato. Mas antes, ficamos com a atualidade religiosa, onde destacamos hoje a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Perseguidos, mas não esquecidos. Já ouviu falar do Líbano? Provavelmente que sim. O Líbano, um país do Médio Oriente que está a atravessar uma crise profundíssima, uma crise económica de tal dimensão que tem sido devastadora para o Estado, para as empresas, para as famílias. A maioria da população vive já na pobreza. Mas é no Líbano, neste Líbano, que vamos encontrar Mário Freia. Ele é apenas um jovem seminarista, mas sabe que tem um poder imenso, o poder transformador do amor. Numa altura em que o desespero já tomou conta da maior parte da população do Líbano, é bom escutar jovens assim, que vivem apenas em função dos outros, dos mais fracos, dos mais necessitados. Jovens, sem medo. E quase todos os jovens do Líbano estão lutando para manter as necessidades básicas básicas. A alimentação, a saúde, a água. E todos os jovens estão deixando o Líbano para procurar educação e para procurar trabalho. Até que a vocação se tornou mais menor e minimizada cada ano, por causa da crise econômica. A crise econômica. Nós costumamos ter cerca de 120 seminários. Agora, cada ano, nós temos apenas 15 seminários. Qualquer situação é, nós, como seminários, nós tomamos como um missão. Para ir, para servir as pessoas, para ouvir para todos os problemas e problemas que a pessoa tem. Então, a solução dessa crise em Líbano é a amizade. Nós trabalhamos com as pessoas para não nos preocupar, para ajudar eles a avançar, para ajudar eles a avançar, para apoiá-los mentalmente, espiritualmente. Então, os cristãos em Líbano têm que ser a luz. Mesmo que nós temos uma pessoa que tem a fé, nós vamos alcançar todos os obstáculos. É muito importante para os cristãos que ficam aqui. Mário Freia é seminarista. Quando ele dedilha as contas do Rosário, parece que tudo à sua volta fica mais calmo. É como se a tempestade amainasse sempre que fecha os olhos em oração. Ele sabe que os tempos estão duros, que tudo parece estar a desmoronar-se por ali, pelo Líbano. A maioria da população vive em situação de pobreza. Uma realidade que se traduz, em muitos casos, já em fome. Numa altura em que quem pode abandona o país, é bom saber que há jovens assim, disponíveis para os outros, disponíveis para ajudar. Ninguém sabe como vai ser o Líbano daqui a uns anos, mas quase que aposto que Mário Freia vai estar por lá a rezar, a ajudar, a ser um sinal de esperança. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. No ano em que se celebram 800 anos da criação do primeiro presépio, fizemos uma visita pela vila conhecida como Presépio de Portugal. Tem o título de Vila Presépio do país e por ela se multiplicam peças que representam o nascimento de Jesus. A Lenker ganha no Natal um brilho especial e este ano não passa ao lado dos 800 anos da natividade criada por São Francisco de Assis. O presépio, como sabem, apareceu em Grétio, não é? Por São Francisco de Assis, e daí espalhou-se, expandiu-se para o mundo. E no fundo foi isso mesmo que nós quisemos mostrar aqui com esta exposição e demos-lhe precisamente esse nome, de Itália para o mundo. A Oceania é o único continente que não tem representação na mostra, que constitui uma coleção particular do general Fernando Canha da Silva, cedida ao município. As peças imprimem as tradições e os costumes de cada nação, que se tornam identificáveis pela forma como se apresentam. Eles são todos, todos eles muito diferentes, em materiais muito diferentes, com uma criatividade extraordinária. E é engraçado que em cada pormenor conseguimos identificar até o país de onde eles vêm. Dou-vos o exemplo do Peru, por exemplo, que se não soubéssemos, ou se não tivesse identificado, facilmente os identificávamos pelas vestes com que as imagens foram realmente representadas. Na exposição aberta ao público não há espaço para o comum, apresentando até um presépio que à primeira vista pode parecer insólito. A representar Portugal temos aqui três presépios, todos eles feitos em ovo. Portanto, ovo de avestruz, ovo de ema e ovo de galinha. O que, e no de galinha, como todos devemos imaginar, é um pormenor extraordinário. Portanto, eu diria que é quase um trabalho de orivos, não é? Pelo pormenor que ali é colocado. Do Salão Nobre na Câmara Municipal até ao presépio monumental, são poucos os passos. Esta representação do nascimento de Jesus é aquela pela qual a vila é mais conhecida, pelas figuras gigantes situadas na encosta, tendo tido origem num episódio trágico. O monumento tem homenagem a tudo aquilo que se passou durante as inundações de 1967, não só aqui em Lenquer, como em todo o distrito de Lisboa. É uma homenagem não apenas aos falecidos, mas também ao espírito de entreajuda, que se girou um pouco por todo o distrito, no auxílio aos que perderam tudo. Enfim, foi uma situação trágica. As inundações de 1967 continuam a ser a catástrofe natural que mais gente matou em Portugal desde o terremoto de 1755. Portanto, é isto que este presépio significa. É um monumento de homenagem a tudo o que se passou e às pessoas que foram vitimizadas durante esta catástrofe. Este presépio foi implementado em 1968 na nossa encosta. Era presidente da Câmara Municipal o mestre João Mário e este presépio, as suas figuras iniciais eram em madeira e foram pintadas e desenhadas pelo mestre Duarte Almeida. Portanto, agora essas figuras iniciais acabaram por ficar deterioradas com o tempo, são agora em chapa. São, de facto, figuras muito grandes. A figura maior tem cerca de 6 metros de altura. Portanto, é mesmo um presépio monumental, o que torna realmente Alenquer especial nesta altura. Quem passa pela Antiga Nacional 1 consegue ver, desde 1968, aqui o nosso presépio. As visitas guiadas a este lugar são gratuitas, mas carecem de inscrição. Nelas é explicada a relação de Alenquer com o presépio. Depois temos uma tradição muito antiga, secular, aqui no Conselho Alenquer, que é o pintar e cantar os reis, que narra a odisseia dos três reis magos na perseguição da estrela até a chegarem ao local de nascimento do menino Jesus. E é precisamente nesta tradição de pintar e cantar os reis que não existe a vaca e o burro do presépio. Existe o boi e a mula. Os animais são os mesmos, os significados também. Portanto, o boi aparece como sinónimo de força e de bondade e a mula como sinal de humildade entre os animais, digamos assim. A vila acolhe ainda o Museu do Presépio, inaugurado em 2021, que veio consubstanciar o conceito Alenquer Presépio de Portugal. É constituído por dois módulos, sendo que num deles pode ser encontrada uma cópia dos vestígios do primeiro presépio português. No módulo permanente temos peças que, de alguma forma, retratam a forma como o presépio foi sendo visto ao longo dos tempos, como é que foi sendo criado e como é que foi sendo sentido, digamos assim, pela identidade, pela cultura da época e pelos próprios autores. Portanto, são peças que temos desde o século XVII até à atualidade. No outro módulo temos peças de autores contemporâneos e, portanto, que ainda estão, que ainda trabalham e que ainda produzem as suas peças e aí tentamos ter, então, uma representação dos vários pontos do país. A Alenquer tem este Natal mais razões para convidar a visitar a vila. E estes são temas que pode acompanhar em agencia.eclesia.pt. Agora o tema da paz e a proposta da Comissão Nacional Justiça e Paz que vamos aprofundar com o seu presidente, Pedro Vaz Pato. Boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia. Desta vez, e nesta linha também da sugestão do Papa Francisco, a paz surgiu-nos ligada também à inteligência artificial, a todo o bom, mas também a todo o mal que pode encerrar este passo tecnológico da humanidade, que leitura faz também a Comissão Nacional Justiça e Paz. Pois, como habitualmente, nós procuramos salientar alguns aspectos desta mensagem do Papa para o Dia Internacional da Paz e, neste caso, portanto, esta nossa mensagem tem por título, na linha daquilo que também diz o Papa, a inteligência artificial ao serviço da fraternidade e da paz. Um primeiro aspecto que salientamos é que o Papa tem uma visão positiva do progresso tecnológico. Às vezes poder-se a pensar que não é tanto assim, porque ele insiste muito, tem insistido muito na questão dos limites da tecnologia, do crítico ao paradigma tecnocrático, no sentido também de ver que ao longo destes dois últimos, sobretudo nos últimos séculos, a intervenção humana sobre a natureza contribuiu para a sua degradação e para a atual crise climática. Mas isto não significa que devemos voltar ao período anterior a estes dois séculos. Portanto, a mensagem do Papa começa por salientar o positivo que há no progresso tecnológico, a oportunidade que ele nos deu até agora de vencer muitos maus, muitos sofrimentos que afligiam a humanidade. E, portanto, também a inteligência artificial deve ser vista nesta perspectiva, não apenas como uma evolução, mas como um verdadeiro progresso. Isto é, um instrumento que nos permite ter um verdadeiro desenvolvimento humano integral. Todas as dimensões da pessoa podem ganhar com este instrumento. Nós vimos que ao longo da história isso aconteceu com outros instrumentos tecnológicos que nos libertaram de muitos esforços. o trabalho humano ficou libertado em relação a muitos esforços físicos que deixaram de ser necessários porque as máquinas podem substituí-los. O desafio que agora a ser presente é que não são esforços físicos, são também tarefas intelectuais importantes que podem ser substituídas, até que ponto temos também de ver, não é? Pelos sistemas de inteligência artificial. Mas há sempre a necessidade de que todo o progresso da humanidade se faça, digamos, paralelo a uma linha ética e de cuidado pelo próprio homem, não é? Que haja esta sensibilidade em que o avanço da tecnologia respeite o homem e não fique instrumentalizado por um utilitarismo único, não é? Pois é precisamente isso que salienta o Papa nesta mensagem. A inteligência artificial, ou mais corretamente, fala-se em sistemas de inteligência artificial, no sentido de que a cada um destes instrumentos, portanto, aquilo que substitui a inteligência artificial não é a inteligência humana no seu todo, não é a pessoa humana no seu todo. São fragmentos, são certas capacidades que podem ser substituídas. Mas resta sempre aquela especificidade humana que nenhuma máquina pode substituir. Isso tem a ver precisamente com aquilo que salientava, não é? Que estamos perante um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal. Portanto, a especificidade humana aqui é definir a finalidade com que é usada este instrumento. E não só a finalidade, porque como os FIIs não justificam os meios, portanto, é necessário que haja um controle humano sobre os meios que, através da inteligência artificial, são usados para atingir determinado fim. Portanto, não é o fim em si mesmo que justifica a utilização de quaisquer meios. E a mensagem salienta alguns aspectos, alguns perigos que podem decorrer do uso da inteligência artificial, a necessidade de controlar esses perigos. Não é apenas a mensagem que o diz, portanto, isso já tem sido analisado também em várias instâncias de discussão e também no sentido de encontrar uma regulamentação jurídica para evitar esses perigos. que podem ser o controle absoluto sobre a vida das pessoas, quer dizer, a pessoa que, ao utilizar os meios digitais, deixa marcas que podem permitir o controle absoluto da sua vida, em termos que não são conformes à dignidade humana. E também este controle, esta utilização destes dados pode levar a manipulações, que já temos visto isso e isso tem sido posto em evidência, manipulações destes dados que permitem influenciar, sem a pessoa de se aperceber, as suas escolhas. As suas escolhas no plano comercial, da compra de produtos e até as suas escolhas no plano político. Já isso tem sido acentuado. Estes são alguns dos riscos. Outros riscos são o de utilizar meios de inteligência artificial, por exemplo, na seleção de pessoas candidatas a determinado emprego ou candidatas a determinado empréstimo bancário. E quais são os critérios que levam a recusar estas pessoas? São critérios discriminatórios. Aqui é importante ter presente, disse o Papa nesta ocasião e também já o disse noutras, que nem tudo é previsível, quer dizer, e nem sempre o facto de determinada pessoa ter tido determinados comportamentos no passado, sem ele fica necessariamente que os vai ter no futuro. Portanto, isso, por exemplo, na questão da análise, até que ponto de saber se há uma perigosidade da prática de novos crimes em relação a pessoas condenadas pela prática de crimes. Também a utilização de instrumentos de inteligência artificial nestes contextos têm estes perigos, não é? E, portanto, por isso é importante este controle, esta análise, portanto, às vezes as pessoas nem sequer sabem que estão a ser utilizadas estes meios. Até a própria questão da verdade em si, não é? Hoje produz-se tanto textos fabricados, não é? Em que depois as pessoas são confrontadas com determinadas doutrinas que já não se percebe se são originárias de alguém ou de um sistema de pensamento gerido por uma inteligência artificial e o próprio homem vai ficando um tanto ou quanto numa situação estranha, não é? Quer dizer, no fundo, o que é importante é dominar a inteligência artificial e não a inteligência artificial, como outros meios tecnológicos, que sejam dominados, controlados pela pessoa, pelas comunidades humanas e não contraiam, não deixar-se influenciar por eles. Quer dizer, no fundo, acabam por não ser os instrumentos de inteligência artificial a dominar, mas alguém que, por trás deles, os pode manipular. Esse é também um perigo. Quer dizer, que são instrumentos que podem ser mal utilizados ou podem ser utilizados apenas por uma elite, por um grupo restrito de pessoas e assim se acentua a desigualdade. Esse é outro aspecto que tem sido posto em relevo e que esta mensagem do Papa põe em relevo o perigo com a diferença abismal de acesso a este tipo de instrumentos se puderem agravar as desigualdades. Até o próprio desenho do trabalho, da relação laboral, não é? Hoje há ameaça de exclusão de tanta gente, digamos, menos qualificada, ou até qualificada, mas não propriamente, de áreas específicas da tecnologia. Essa é também, digamos, a diferença em relação a outras transições tecnológicas, podemos chamar-lhe assim. Agora, a ameaça não é apenas desemprego de provisões menos qualificadas, é até de provisões que nós consideramos qualificadas. E, portanto, também isso deve ser posto em prática, que deve ser tido em consideração. Mas, mais uma vez, isto não significa recusar também as oportunidades que podem vir deste instrumento. É preciso saber compensar e preparar as pessoas para isso. Outro aspecto que se alienta à mensagem é, no campo da educação, saber usar estes instrumentos e usá-los com espírito crítico. É, portanto, é neste campo que, se calhar, também se devem qualificar as pessoas. É também este um desafio, não é? Quer dizer, que haja outras qualificações que não são apenas de um grupo restrito, mas de todas as pessoas que possam utilizar estes instrumentos. Muito bem, Pedro Jorge Pato, muito obrigado por esta partilha. E estamos também atentos à Comissão Nacional de Justiça e Paz, porque, através dela, faremos também a leitura do itinerário que deve ser trilhado e do cuidado que devemos ter também perante estas inovações, que, sendo boas, encerram sempre situações mais, eventualmente, perigosas para a própria humanidade. Muito obrigado. Nada, nós agradecemos. Nós ficamos por aqui. Eu recordo que esta noite, poucos minutos após a meia-noite, pode escutar ainda na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã, se Deus quiser.